Ministério da Cultura, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura, BASF, Kim Ross, Grupo Boticário, BRQ, Cicred e Dataprev apresentam Logotipo Animado da Criar Jogos, Fundo Azul com Degradê Lilás, Homem Branco de Cabelo Comprido Preso e Roupa Preta, Professor Caio Passos. Integração de Imagens e Animação A integração de imagens e animação no Construct é uma ferramenta essencial para a criação de jogos visualmente atraentes e interativos. Com essa funcionalidade, é possível incorporar elementos visuais, como imagens, animações e gráficos vetoriais nos jogos criados na plataforma. O software oferece diversas opções para a integração de imagens, como a importação de imagens externas, a criação de gráficos vetoriais diretamente no Construct e a animação desses elementos para criar movimento e interatividade no jogo. Com a adição de sequências de quadros ou objetos em movimento, os desenvolvedores podem criar animações complexas e exibir efeitos de movimento personalizados. Dessa forma, é possível criar personagens animados, fundos dinâmicos e objetos interativos no jogo. Além disso, a integração de imagens e animação é uma característica fundamental do Construct, permitindo a criação de uma grande variedade de jogos, desde jogos simples de plataforma até jogos mais complexos, como RPGs, jogos de estratégia e jogos de aventura. Com essa ferramenta, os desenvolvedores podem tornar seus jogos mais atraentes e cativantes, criando assim uma experiência única e personalizada para o jogador. Por exemplo, no Construct, é possível criar animações complexas para personagens, como movimentos de corrida, saltos e ataques. Também é possível criar efeitos visuais para magias, explosões e outros elementos do jogo. Além disso, os desenvolvedores podem usar a ferramenta de animação para criar menus animados, transições de cena e outros elementos que ajudam a tornar o jogo mais dinâmico. Outra vantagem da integração de imagens e animação no Construct é que os desenvolvedores podem criar jogos com gráficos vetoriais, o que permite que o jogo seja escalável sem perda de qualidade. Isso significa que o jogo pode ser redimensionado para diferentes resoluções de tela, sem que os gráficos fiquem pixelados ou borrados. A integração de imagens e animação é uma funcionalidade importante do Construct, que possibilita a criação de jogos visualmente impressionantes e interativos. Com a utilização dessa ferramenta, os desenvolvedores podem criar jogos mais dinâmicos e envolventes, oferecendo assim uma experiência única e emocionante aos jogadores. Frames. Efeito sonoro referente ao que o professor está citando. Para entendermos o processo de integração, nós precisamos conhecer um pouco mais sobre o principal objeto que iremos trabalhar, os frames. Frames, também conhecidos como quadros ou molduras, são imagens individuais que compõem uma animação no contexto dos jogos. Eles são organizados em uma sequência que, quando exibidos em rápida sucessão, criam a ilusão de movimento contínuo. No Construct, os frames são usados para criar animações suaves e realistas para personagens, objetos e efeitos visuais. Em um jogo de plataforma, por exemplo, cada frame pode representar uma posição diferente do personagem enquanto ele pula ou corre. Ao exibir esses frames em rápida sucessão, o movimento do personagem se torna fluido e contínuo. Além disso, os frames também são usados para criar efeitos visuais complexos, como explosões ou transições de cena. Os desenvolvedores podem criar uma sequência de quadros para representar o efeito desejado e, em seguida, exibi-los em rápida sucessão para criar a ilusão de um movimento fluido e realista. Os frames são uma parte fundamental para a criação de animações em jogos e são usados em muitos outros aspectos da criação de jogos, como cinematics e cutscenes. Eles ajudam a dar vida ao mundo do jogo e tornam a experiência do jogador mais imersiva e envolvente. Em resumo, o uso de frames no Construct é crucial para criar animações suaves e realistas em jogos, desde a movimentação dos personagens até efeitos visuais complexos. Sem os frames, os jogos não teriam a mesma qualidade visual e imersão que os jogadores esperam. Passo a passo Agora nós vamos aprender passo a passo como integrar as imagens dentro do Construct 2. Construct na tela. O professor vai descrever cada passo. Primeiramente, abra o Construct 2 e crie um novo projeto. Em seguida, na janela Projeto, à direita da tela, clique com o botão direito do mouse e selecione Inserir novo objeto. Na janela Inserir novo objeto, selecione Fundo em Mosaico e clique em OK. Agora, na janela Propriedades, à esquerda da tela, clique em Textura e selecione Carregar imagem a partir de arquivo. Escolha o arquivo de imagem que deseje usar como fundo e clique em OK. Na janela Propriedades, defina as propriedades de fundo conforme desejado, como a largura e a altura em Tamanho, e a posição em Posição. Para ajustar o tamanho do fundo, selecione a ferramenta Seleção na barra de ferramentas à esquerda da tela e arraixe as bordas do fundo para o tamanho desejado. Não se esqueça de salvar o projeto e executá-lo para visualizar o fundo personalizado. Com esses passos, você pode adicionar facilmente um fundo personalizado ao seu projeto no Construct 2. Lembre-se de que você pode ajustar as propriedades do fundo para personalizá-lo ainda mais e criar a aparência que você deseja. Agora, um objeto com animação. Você precisa seguir os seguintes passos. Na janela Insert New Object, selecione Sprite, Objeto de Animação, e clique em OK. Na janela Properties, à esquerda da tela, clique em Animation Frames, Quadros de Animação, e selecione Load Made From File, Carregar Imagem a Partir de Arquivo. Escolha o arquivo de imagem que deseja usar como a primeira frame da animação e clique em OK. Na janela Properties, clique em Animations, Animações, e em seguida em Add Animation, Adicionar Animação. Nomeie a animação e defina a velocidade de reprodução em Speed. Adicione as outras frames da animação clicando em Add Frame, Adicionar Quadro, e selecionando o arquivo de imagem correspondente para cada frame. Velocidade. Para testar a animação, adicione o objeto à cena inicial e execute o projeto. Com esses passos, você pode criar um objeto com animação no Construct 2. Lembre-se de que você pode adicionar mais animações e personalizar as propriedades do objeto e da animação para atender às suas necessidades. Agora, nós vamos aprender a adicionar colisão nos seus sprites. Para adicionar caixas de colisão aos sprites no Construct 2, siga os seguintes passos. Selecione o sprite ao qual deseja adicionar uma caixa de colisão. Na janela de Propriedades, à esquerda da tela, clique em Edit Animations, Editar Animações. Na janela Animation Frames, Quadro de Animação, clique em Edit, Editar, para animação desejada. Na janela Animation Editor, Editor de Animação, selecione o quadro ao qual deseja adicionar a caixa de colisão. Clique no botão Edit Collision Polygon, Editar Polígono de Colisão, à direita da tela. Use a ferramenta Polygon, para desenhar a caixa de colisão em torno da área do sprite que você deseja detectar colisão. Clique em Save, Salvar, para salvar as alterações. Repita esse processo para cada quadro da animação, se necessário. Com esses passos, você pode adicionar facilmente caixas de colisão aos sprites em seu projeto no Construct 2, permitindo assim que você detecte colisões entre os objetos no seu jogo. Programação de comportamento No Construct 2, os comportamentos são recursos pré-programados que facilitam o desenvolvimento de jogos, uma vez que permitem adicionar ações e interações a objetos sem necessidade de escrever código complexo. Esses comportamentos foram criados para ajudar os desenvolvedores a economizar tempo e esforço na programação de ações comuns, permitindo que eles se concentrem em outras áreas do desenvolvimento de jogo. Os comportamentos são um dos recursos mais importantes do Construct 2, pois eles permitem que os objetos sejam controlados de forma interativa e personalizada. Existem vários comportamentos disponíveis no Construct 2, cada um com sua função específica, que permitem a criação de jogos mais dinâmicos e atrativos. Um dos comportamentos mais utilizados é o comportamento de movimento, que permite que o objeto se mova em diferentes direções e velocidades. Esse comportamento é muito útil para jogos que envolvem corrida, voos ou qualquer tipo de movimento. Outro comportamento popular é o comportamento de plataforma, que é utilizado para controlar o movimento de personagens em plataformas, incluindo saltos, quedas e detecção de colisão com superfícies. Além desses comportamentos, o Construct 2 oferece outros recursos úteis, como o comportamento de arrastar e soltar, que permite que o jogador arraste e solte objetos na tela, o comportamento de ângulo, que controla a rotação de um objeto em torno do seu próprio eixo, o comportamento de fade, que adiciona um efeito de devanecimento gradual à opacidade do objeto, e o comportamento de flash, que cria uma animação de flash quando um objeto é atingido ou colide com outro. Outros comportamentos incluem o comportamento de oscilação, que faz com que um objeto oscile em uma direção ou em várias direções, o comportamento de arranhar, que permite que o jogador arranhe a tela para revelar conteúdo oculto, e o comportamento de balanço, que faz com que o objeto se mova para frente e para trás em uma trajetória curva. Combinando esses comportamentos, é possível criar efeitos mais complexos e personalizados. Os comportamentos no Construct 2 são recursos que permitem que os desenvolvedores economizem tempo e esforço na criação de jogos, tornando assim os jogos interativos e controláveis. A ampla gama de comportamentos disponíveis permite que os desenvolvedores personalizem e criem jogos mais complexos e envolventes. Agora nós vamos aprender a adicionar movimentação ao nosso personagem e a tornar o cenário algo sólido. Para adicionar o comportamento de um movimento a um personagem no Construct 2, siga os seguintes passos. Abra o Construct 2 e crie um novo projeto. Adicione um novo sprite ao projeto para representar o personagem. Você pode fazer isso clicando com o botão direito do mouse na área de trabalho e selecionando Adicionar Objeto e, em seguida, Sprite. Selecione o sprite do personagem e no painel de propriedades à direita, clique no guia Comportamentos. Clique no botão Adicionar Comportamento e selecione Movimento. Na janela de configurações do comportamento de movimento, você pode definir a velocidade e o ângulo de movimento do personagem. Você também pode definir as outras opções, como a aceleração, a desaceleração e a rotação. Depois de configurar o comportamento de movimento, salve as alterações e teste o seu projeto para ver se o personagem se move corretamente. Para adicionar o comportamento sólido ao cenário do jogo, siga os seguintes passos. Crie um novo objeto de sprite para representar o chão ou outra superfície sólida. Selecione o objeto e vá para a guia Comportamentos no painel de propriedades à direita. Clique no botão Adicionar Comportamento e selecione Sólido. Depois de adicionar o comportamento sólido, qualquer objeto com comportamento de movimento adicionado não passará através desse objeto sólido. Isso é especialmente útil em jogos de plataforma, onde o personagem deve andar sobre superfícies sólidas. Folhas de Eventos A Folha de Eventos é uma ferramenta essencial de programação no Construct 2. Ela permite aos desenvolvedores criar a lógica de programação para os seus objetos e eventos de uma maneira visual e fácil de entender. A Folha de Eventos é composta por caixas de eventos e ações que estão interligadas por linhas. Cada caixa de evento representa uma ação ou condição específica que pode ser adicionada, como por exemplo, quando um personagem colide com um objeto. Dentro de cada caixa de evento, os desenvolvedores podem adicionar ações que definem o que deve acontecer quando o evento é acionado. Essas ações podem variar de mudar a posição de um objeto na tela, até mesmo executar uma sequência complexa de animações ou criar uma física personalizada. Uma das vantagens da Folha de Eventos é que ela não exige que os desenvolvedores escrevam códigos complexos, permitindo que a programação seja acessível a todos, mesmo aqueles sem experiência em programação. Além disso, o sistema visual de caixas torna a criação de lógica de programação mais intuitivo e fácil de entender, especialmente para iniciantes em programação de jogos. A Folha de Eventos é uma das principais características que torna o Construct 2 uma ferramenta de desenvolvimento popular para os jogos. Com ela, os desenvolvedores podem facilmente criar interação entre os objetos e seus jogos, permitindo assim que os jogadores tenham uma experiência mais imersiva e interativa. Para adicionar eventos na Folha de Eventos do Construct 2, siga os seguintes passos. Selecione o objeto ao qual deseja adicionar um evento na janela de Objects, objetos à esquerda da interface do Construct 2. Clique na aba Events, Eventos, na parte superior da interface para acessar a Folha de Eventos. Clique no botão Add Event, Adicionar Event, para abrir o menu de seleção de eventos. Selecione o tipo de evento que deseja adicionar com On Start of Layout, no início do layout, On Collision with Another Object, na colisão com outro objeto, ou On Key Pressed, na tecla pressionada, entre outros. Depois de selecionar o tipo de evento, escolha as condições e as ações que deseja associar a ele, clicando em Add Condition, Adicionar Condição e Add Action, Adicionar Ação na respectiva caixa de evento. Insira os parâmetros necessários para a condição e a ação, como o objeto ou a tecla relacionada à condição, ou a posição ou animação associada à ação. Repita os passos 3 a 6 para adicionar quantos eventos e ações forem necessários. Salve suas alterações na Folha de Eventos clicando no botão Save, Salvar, na parte superior da interface. Com esses passos, você poderá adicionar eventos à Folha de Eventos do Construct 2, e programar interações entre os objetos do seu jogo de forma intuitiva e sem a necessidade de escrever um código complexo. Plugins. Os plugins são recursos muito importantes no Construct 2 que permitem que os desenvolvedores personalizem e expandam as funcionalidades do software de maneira simples e intuitiva. Eles são pacotes de códigos que podem ser adicionados ao Construct 2 para adicionar novos comportamentos, efeitos, recursos e integrações com outras ferramentas e serviços. Existem dois tipos principais de plugins no Construct 2, os plugins integrados e os plugins personalizados. Os plugins integrados são fornecidos pela CIRA, empresa que desenvolve o Construct 2, e são incluídos no software como padrão. Esses plugins oferecem uma ampla variedade de recursos, desde comportamentos básicos como movimento e rotação, até recursos avançados como física avançada e detecção de colisão. Os plugins personalizados, por outro lado, são criados por desenvolvedores externos, e oferecem funcionalidades personalizadas que não estão disponíveis nos plugins integrados. Os plugins personalizados podem ser criados em JavaScript e adicionados ao Construct 2 por meio da janela Plugins no editor. Essa é uma maneira poderosa de adicionar novas funcionalidades e personalizar o jogo de acordo com as necessidades específicas do desenvolvedor. Os plugins podem ser adicionados ao Construct 2 de várias maneiras. Os plugins integrados são incluídos automaticamente no software e podem ser acessados por meio da janela Comportamentos e Efeitos. Já os plugins personalizados devem ser baixados e adicionados manualmente por meio da janela Plugins. É importante ressaltar que o uso de muitos plugins pode impactar negativamente o desempenho do jogo, por isso, é necessário usá-los com moderação e sempre testar o jogo para garantir que ele esteja funcionando corretamente. No entanto, os plugins são uma maneira poderosa de estender a funcionalidade do Construct 2 e adicionar recursos personalizados aos jogos. Existem muitos plugins disponíveis para o Construct 2 e cada um deles pode ser usado para adicionar funcionalidades personalizadas aos jogos. Alguns dos plugins mais populares do Construct 2 incluem Efeito sonoro referente ao que o professor está citando. Sprite Fonte+, um plugin que permite aos desenvolvedores criar textos personalizados em jogos usando gráficos de fontes em vez de fontes padrão. Isso permite que os desenvolvedores personalizem completamente a aparência do texto em seus jogos, criando uma experiência mais única para o usuário. Rex Rainbow Plugins Uma coleção de plugins personalizados criados por um desenvolvedor externo chamado Rex Rainbow. Esses plugins incluem recursos como um sistema de salvamento de dados, um gerador de labirinto e um plugin de interface de usuário avançado. Esses plugins são conhecidos por sua flexibilidade e por oferecerem soluções para problemas específicos de desenvolvimento de jogos. Q3D Um plugin de renderização 3D que permite aos desenvolvedores criar jogos 3D no Construct 2. O plugin oferece recursos como sombras, reflexos e iluminação dinâmica, permitindo assim que os desenvolvedores criem jogos 3D com uma aparência profissional. Light Twin Um plugin de animação que oferece uma alternativa mais leve e fácil de usar ao sistema de animação padrão do Construct 2. O plugin que permite que os desenvolvedores criem animações mais complexas e suaves em seus jogos, adicionando uma camada extra de polimento à experiência do usuário. Platformer Behavior Um plugin integrado que oferece um comportamento completo de plataforma para objetos no Construct 2, incluindo movimento, salto e detecção de colisão. O plugin é fácil de usar e permite que os desenvolvedores criem rapidamente jogos de plataforma em 2D sem precisar escrever nenhum tipo de código complexo. É importante notar que há muitos outros plugins disponíveis na comunidade de desenvolvedores do Construct 2. Os desenvolvedores podem explorar a lista completa de plugins disponíveis na janela Plugins do Construct 2 ou podem criar seus próprios plugins personalizados usando o JavaScript. Para instalar plugins no Construct 2, siga os seguintes passos. Baixe o plugin. A maioria dos plugins pode ser baixada na seção de plugins do fórum do Construct 2 ou no site do desenvolvedor. Certifique-se de baixar a versão correta do plugin para a versão do Construct 2 que você está usando. Compartilhamento de tela. O professor vai descrever cada passo. Descompacte o arquivo. Depois de baixar o plugin, descompacte o arquivo em uma pasta no seu computador. Adicione o plugin. No Construct 2, clique em View, Visualizar e selecione Plugin Manager, Gerenciador de Plugins. Na janela que aparece, clique em Install New Plugin, Instalar Novo Plugin e navegue até a pasta onde você descompactou o arquivo do plugin. Selecione o arquivo .c2.adon e clique em Open, Abrir. Reinicie o Construct 2. Depois de instalar o plugin, você precisará fechar e reabrir o Construct 2 para que o plugin seja carregado. Use o plugin. Depois de instalar o plugin, você pode acessá-lo na janela de comportamentos ou efeitos do Construct 2. Selecione o objeto ao qual deseja adicionar o comportamento ou efeito do plugin e clique em Add Behavior, Adicionar Comportamento, ou Add Effect, Adicionar Efeito. Na lista que aparece, você deve ver o plugin que acabou de instalar. Lembre-se que é importante escolher os plugins com cuidado e sempre testá-los para garantir que não prejudiquem o desempenho do seu jogo. É recomendável usar plugins de desenvolvedores confiáveis e que são atualizados regularmente para evitar problemas de compatibilidade. Além disso, sempre verifique se você está baixando a versão correta do plugin para a versão do Construct 2 que você está usando. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula e até mais! Leis de Incentivo à Cultura Patrocínio Prefeitura do Rio de Janeiro Basf, Kim Ross, Grupo Boticário, BRQ, Cicrede, Dataprev Realização, Burburinho Cultural Ministério da Cultura, Governo Federal